E olha, no próximo domingo, você que é de Prudente, de toda a região, claro, não pode perder no Parque do Povo, Circuito Verão SBT Interior 2018. Será uma manhã de alegria e muita prestação de serviço, em parceria com a Unoeste, viu? Vão ser vários estandes, inclusive a avaliação nutricional. Dá uma olhada. Você se preocupa aí com a questão da saúde? Sabe como é que tá o seu peso ideal, índice de massa corpórea? Tem uma alimentação balanceada adequada? Olha só, tudo isso você vai ficar sabendo direitinho no Parque do Povo Domingo. A professora Luciane tá aqui comigo. O que o pessoal vai encontrar no Circuito Verão? Bem, o curso de nutrição tá lá pra fazer justamente a parte de peso, estatura, o cálculo do IMC, a classificação, a circunferência de cintura com a verificação do risco para desenvolvimento de doenças do coração. E depois de tudo isso, a gente vai passar uma orientação nutricional visando a melhora da qualidade de vida das pessoas, principalmente através da alimentação que é tão importante. Conhecimento fundamental, principalmente porque vários problemas de saúde estão aliados à questão da má alimentação. Sim, e quando a gente faz essas avaliações, muitas pessoas às vezes não sabem o risco que elas estão correndo. E na verdade, a quantidade às vezes de coisas que elas estão fazendo de errado na alimentação. Então justamente essas orientações visam a melhora dos hábitos alimentares dessa população que vai ser atendida. Professora, muito obrigado pela sua participação. Essa é uma das muitas atrações do Circuito Verão Etapa Prudente, que será realizado no próximo domingo, dia 4, no Parque do Povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.